Fala, marombeiros e marombeiras, frangolinas e frangolinas, gordinhos e gordinhas. Vocês que estão vendo aqui o meu canal, vocês não sabem o que vai acontecer hoje. Hoje você vai conhecer uma história diferenciada. Vocês me pediram muito isso daqui, vocês pediram demais desse cara aqui. Tive a oportunidade de conhecê-lo há muitos anos atrás e já era fã do trabalho dele antes de conhecê-lo. Então, quando eu conheci ele, deixa eu explicar pra vocês. Eu vi um homem, uma máquina, um ciborgue no aeroporto, de regata cavada fina, vindo lá de longe. E eu falei, caraca, isso aí é um bodybuilder gringo, com certeza. Vou chegar mais perto pra ver quem é. Quando eu cheguei, eu falei, caramba, Alex dos Anjos, que isso. Olha, olhem o tamanho. Blazer, foca nesse cara. Olha a densidade, olha esse corpo envelopado. Ele passou na oficina de envelopamento de carro, envelopou a pele gruda no músculo, que parece que tá uma bexiga cheia. Uma pedra, né? Uma pedra. Parece que tá assim, de qualquer momento vai estourar. É, Léo, obrigado aí pelo convite aí. É uma honra estar aqui no seu canal, dando essa entrevista pra você pessoalmente. Há muito tempo que a gente tenta marcar e segue. Você agora só quer saber dos Estados Unidos. Pois é, cara, só viajando. Mas eu te agradeço pelas palavras sempre em vídeo que você fala de mim aí. Só tenho que agradecer muito por tudo aí, pelas palavras, por tudo aí. Mas é uma honra estar aqui no seu canal. Você, pra mim e pra muitos jovens hoje em dia no Brasil aqui, é uma inspiração muito grande, cara. Porque além do esporte, a gente já tá cansado de falar e dizer que realmente é um esporte difícil, que sacrifica. Você realmente tem que viver 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando você pega o esporte e transporta pra sua vida pessoal, a vida humana, onde o esporte te ensina a viver nesse mundo caótico que a gente vive, que é um maneiro. Eu acho isso maneiro, entendeu? Com certeza. A gente sai um pouco desse lance de bitolado, de só academia e transporta isso. O que o bodybuilding ensinou pra você, que você levou pra sua vida pessoal? Cara, me ensinou muita coisa. Me ensinou humildade. Humildade é, além de tudo, tem que ser humilde com todo mundo, ajudar uns aos outros, né? É igual eu falo, eu fui ajudado, fui ajudado. E hoje, onde eu cheguei, onde eu quero chegar mais ainda, eu quero que as outras pessoas que estejam do meu lado, também cheguem também, né? Cheguem lá no... Compartilhar disso. Isso, compartilhar com todo mundo tudo que aconteceu comigo. E ensinar o pouco que eu sei, mas ensinar pra outra pessoa também. E o que eu explico, ser mais humilde com os outros também, pra poder a gente chegar lá em cima. Porque não adianta nada, você quer ser melhor que todo mundo, mas isso aí não leva a lugar nenhum. Sim, mas hoje, como vocês podem ver, eu botei um casaco. Eu botei um casaco, porque como a galera sabe, eu tô lesionado e tal, eu perdi bastante peso, então eu tô naquela fase meio, né? Você me sabe, você tá mais magro? Sei como é que é. Como é que você fica? Fica pequeno, fica pequeno, fica pequeno. A gente fica meio... Fica mais de casaco. Com vergonha de sair na rua. Hoje eu vim entrevistar o Alex Suzano e eu falei, vou botar um casaco pra não passar vergonha. Imagina, que é isso. Tive a minha humildade de entender que não é o meu momento. Mas é isso, cara. Eu quero que você conte pra gente um pouco, cara, pra conhecer quem é o Alex Suzano, entendeu? Sim, sim. Quem é você. O atleta lá, fodaço, que todo mundo ama. Eu conheço, todo mundo conhece. Mas quem é o Alex Suzano? Onde você veio, sua origem e o porquê que você entrou no mundo da academia? Então, também eu quero agradecer a todo mundo, o pessoal do Brasil inteiro aí, pelo carinho por mim também. O Brasil te ama. Também amo todos vocês também, viu? Do fundo do meu coração. E tudo começou lá em Minas Gerais, cidade chamada Passos, né? Onde eu sempre quis treinar, mas nunca tinha tempo e trabalhava em serviços braçais. Trabalhei de servente pedreiro, em marmoraria. O último serviço que eu trabalhei foi fazer carga em caminhão. Carreta, caminhão aberto. Legal, tu fala isso. Quando você fazia só esse tipo de trabalho braçal, você não praticava esporte? Não praticava esporte. Era só o trabalho braçal. Só o trabalho. E o shape respondia só fazendo isso? Olha, rapaz. Porque tem um rapazado que fala, né? O shape de pedreiro tá melhor que o seu. Mas é. Será que o teu era bom também? 40 centímetros de braço, sem treinar. Sem treinar. A genética dos deuses. Já tinha, quando eu fiz a minha primeira avaliação na academia, tinha 12% de gordura. Então o serviço braçal, de uma certa forma, ajudou a você construir uma memória muscular, alguma coisa assim? Sim, com certeza. Depois eu saí desse serviço meu lá que eu trabalhava. E quantos anos você tinha nessa época? Tava com 20, 23 anos. Eu comecei a treinar de 24 pra 25 anos, né? 24 pra 25. Aí eu saí desse serviço e fui direto pra academia, né? Tinha dia que dava pra gente treinar, tinha dia que não dava, tinha dia que saía mais cedo. Tinha dia que eu pegava das 7 da manhã e até as 4 da manhã, dobrava a noite. Caramba. Fui pra academia treinar. O primeiro contato da academia foi como? Cara, eu já... Alguém te indicou, você passou? Nada. Viu o banho da gostosa, falou, é ali que eu tenho que ir? Eu sempre comprava revistas de jiu-jitsu. Eu gostava muito de jiu-jitsu, aqueles... Quando ainda era a época do Pride. E aí eu via aqueles caras lá, as alimentações, tudo. Aí uma revista que eu comprei, tava lá o Rony Coleman. Tinha sido o Mr. Olympia, né? Aí eu via aquele monte de séries gigante, não sei o que lá mais. Aquele monte de músculos. Aquela comida, refeição dele toda ali. Eu falei, mas... Aí eu não entendia nada, eu não sabia como é que fazia aquilo ali, eu não sabia de nada. Aí eu fui pra academia treinar, né? Aí treinei numa academia lá. Mas você foi pra academia porque você viu essa revista? Sim, eu queria ficar... Você queria ficar igual o Banho Coleman? Eu queria ganhar peso. Queria ganhar um pouco de peso, eu pesava 78 quilos. Eu quero ganhar um pouco de massa muscular. Aí comprava aveia, comprava açúcar mascavo, batia no liquidificador. Aí teve uma época que eu queria treinar, só com o dinheiro que eu tinha. Ou eu treinava... Ou comia. Ou comia. Eu comprava, chamava ração. Era aveia, açúcar mascavo, fazia aquele farela, batia com leite e tudo e tomava. Ou eu comprava aquilo ali, ou ia pra academia treinar. Aí eu comprei, a ração eu vou comer. Melhor, melhor. Foi passar um tempo aí eu comecei a treinar. Eu fui mandado embora do serviço que eu trabalhava. Mas aí... Por quê? Tu comeu um tijolo? Não, porque os caras não queriam pagar a hora essa e queriam que a gente trabalhasse. Ah, tá. Beleza. Só que eu falei, não, não vou ficar. Aí peguei e fui pra academia desestressar. Aí um dia eu saí, fui numa choperia, aí tinha dois caras lá. Um é irmão de um dono da academia e o outro trabalhava em outra academia, chamava CPN. Beleza. Aí o cara chegou pertinho. Pô, cara, você tá treinando, você tá grande pra caramba. Eu falei, não. Nem sei direito em academia. Nem sei direito em academia. Vai na academia do meu irmão amanhã que eu vou arrumar um serviço pra você. Aí no outro dia eu fui pra casa, tomei banho no outro dia, fui na academia. Aí cheguei lá, comecei a conversar com o dono da academia e tal. Ó, meu irmão mandou vir em casa, você arrumou um serviço pra mim e tal. Aí olhou em mim e foi me mostrando a academia toda lá. Ó, vem aqui mais tarde e eu vou te passando pra você como é que faz, alongamento e tudo. Aí comecei fazendo alongamento no um, alongamento no outro. Aí comecei a treinar também, supino, primeiro supino, 30 quilos de cada lado. Começando a historinha. 30 quilos de cada lado. Aí os caras, eu tava mais tarde, depois eu fui pra casa, eu voltei mais tarde. Os moleques tudo no canto comentando um com o outro. É, porque faz três anos que eu tô aqui. É, que eu aumentei tantos quilos. É, que faz quatro anos que eu tô treinando. Aí o dono da academia falou, tá vendo aquele cara ali no canto ali? Faz dois dias que eu ia tá treinando. Aí os caras pegaram e falaram assim, mentira. Caiu pra trás os malucos. Os caras, mentira. É, sério, o cara começou a treinar faz dois dias e tal. Tá, aí fui treinando, fui desenvolvendo, fui melhorando. Aí ganhei, consegui o serviço na academia, que era um mês de experiência, né. Fui treinando, fui treinando. Aí ele chegou ali e me falou, você não quer competir? Falei assim, como assim competir? O que que é? Competição, é igual, passa aqui na televisão, mistério olímpico, os caras fazem a dieta, tomam aí dieta. É, tem que fazer a dieta. Falei, beleza. Eu faço a minha ração aqui. Passa aí, o que que tem que fazer? Uma semana, fiz a dieta de 82 do peso que eu tinha ganhado, caí pra 78 de novo. Beleza, fui competir, tinha 12 atletas, né. Aí fizeram... Você se preparou pro campeonato em uma semana? Em uma semana. Em uma semana. Mas sim, não foi, não ficou aquela definição extrema, né. Sim, mas porra. Uma sunga que parecia uma cueca, sunga branca desse tamanho assim, na lateral da sunga, né. Era o músculo, o músculo. É, parecia, é. Não, era bodybuilder mesmo, só que era começo, né. Competi, tinha 12 competidores. Aí fizeram tipo um overall. Fiquei em quinto lugar. E aí eu ganhei de um cara que fazia 16 anos que treinava. E o cara era da mesma academia que eu trabalhava lá. O cara ficou, né, com raiva assim. Ficou uma semana sem ir na academia. Mas aí comecei, fui indo, fui treinando, fui competindo nos campeonatos regionais ali, de Minas ali. Depois até que eu me federei na Federação Paulista, né, que foi meu primeiro overall em Campinas. Depois no primeiro, no segunda competição, no mesmo ano, eu fui campeão paulista de novos, né. E depois fui paulista brasileiro e tudo. Só que aí depois não teve jeito, eu tive que vir embora pra São Paulo, né. Eu, quando eu tinha ganhado brasileiro, tudo. Aí como eu tinha, como você ganha o brasileiro, aí você tem o direito de competir no campeonato mundial, né. Vim pra São Paulo, né. Quando você era de qual federação? Era, era, era a Naba. A Naba, tá. Era a Naba, era a Naba. E aí tá, competi. A primeira competição minha fora do Brasil foi em Malta. Malta, que é onde? Malta na Itália. Itália. Peguei um quinto lugar. Depois no mesmo ano eu competi mais duas competições. Ainda ganhei dois overais, né, Biodelta e outro campeonato em Curitiba. Depois no ano seguinte, já embalei me preparando pra competir no Mundial. O Mundial foi onde? O Mundial foi aqui em São Paulo, foi no Brasil. Cada ano era no lugar. Um ano antes tinha sido em Malta, depois Brasil. E aí onde é que eu fui, consagrei campeão mundial, overall. Categoria e overall. E o mesmo ano fui pro Mister Universe, né. Quando eu fiquei, fui vice-campeão. E passou o ano pro 2012. 2012, me preparei pra competir no Arnold Classic em Ohio. Dali eu já saí da Naba e fui competir na IFBB. Onde é que eu fui, ainda ganhei ainda o Arnold de Ohio. Só que aí o que aconteceu comigo? Antes de eu ir pra Ohio, eu tive uma lesão. Apareceu uma hernia de disco, né, na minha lombar, na L4, L5. Fiquei 30 dias de cama. 30 dias de cama. Isso, antes do Arnold de Ohio. Antes de você trocar pro IFBB. Isso, antes do Arnold de Ohio. Então você ia estrear numa nova federação. Isso. Tinha o peso de você estar entrando numa federação nova. Isso, com certeza. Onde juízes e federações já são meio contra porque você estava em uma concorrente. Aham. E você ia estrear num novo público, com novos atletas, novos queridinhos. Com certeza. É, aí teve a lesão em coluna, que é uma gula que não tem jeito, né. Tem que repousar. Não consegue agachar nem nada. Aí fui 30 dias, 30 dias, deu 30 dias. Eu comecei a treinar de novo. Fui me recuperando. Isso foi em novembro. Aí fui, comecei a me preparar já também. Fazendo a recuperação e me preparando. Aí fui competir em março. Quando é que eu ganhei categoria, até 90 quilos. Ganhei o Arnold de Ohio. Só que se eu tivesse a minha condição física, quando eu tinha ganhado o Mr. Universo, eu já tinha sido pró lá mesmo. Com certeza eu ganharia o Arnold de Ohio. Mas aí tá bom. Aí aconteceu que depois, passou mais um ano, me preparei de novo pra poder ir. Quando chegou, faltando três semanas, me deram a punição. Me deram a punição porque eu tinha subido no palco pra fazer a premiação do meu ex-ex-patrocinadora. Eu tinha que premiar, fazer a premiação pros atletas com suplementos. Só que aí eu não podia subir no palco, porque eu era da FBB. Você subiu num campeonato de nada. Foi da WFF. E os caras me deram a punição de um ano. Beleza, aí eu fiquei um ano parado de novo, um ano parado. Aí voltei de novo, voltei, competi campeonato mineiro. Aí começou tudo de novo. Comecei tudo de novo. Tem que galgar os passos. Me fizeram voltar tudo de novo. Campeonato mineiro, ganhei o overall. Ganhei o brasileiro. Aí fui pro mundial. No mundial, me ferraram de novo. Me deram a punição de três anos e meio. Dois anos e meio. Antidope. Pegou. Foi pego. Não foi só eu. Foi eu, mas seis atletas que foram pegos. Mas nesse esporte... O que entrar num sorteio vai embora. Vai pra casa. Nesse esporte, você chega em esporte de alto rendimento, é meio complicado. Mas isso é legal. Esse lance do antidope, ele é um sorteio? Como é? Foi sorteio. Foi sorteio. Sorteio pelo nome, pelo número? Como é? Mas só que já sabiam quem eles queriam pegar ali. Pegaram, já levaram, já falaram, vai ser, vai ser, vai ter que fazer. Só que depois, no outro dia, fizeram o sorteio. Quando você é sorteado, você faz o exame antes ou depois do campeonato? Foi antes. Fizemos o exame de urina. De urina? De urina. Aí disseram que era... Quantos dias antes do campeonato? Não, foi no dia mesmo. No dia do campeonato? No dia da competição. Aí descemos do palco e fomos fazer. Você tem a opção de tipo, não, não vou participar do doping? Não, não tem jeito. Ali não tinha como. Mas você não participou do doping, mas também não sobe. É, então, não sobe. Foi bem... Você participou, você fez o exame. Já tinha subido no palco e ia subir... Era dois dias de competições, né? Já tinha subido um. Já tinha subido um. Já tinha no meio. Não, foi no mesmo dia. No primeiro dia, eu desci do palco e ia chamar pra poder fazer. Ah... É. E aí tá, fizeram. Disseram que era só um... De prática? Um procedimento e tal. Mas não, depois passou fevereiro, janeiro, não lembro, mês. Aí chegou no e-mail pra mim. Foi pego tal, tal, no antidoping. Aí dois anos e meio. Fiquei parado, congelado na geladeira. E depois, o que que eu fiz? Eu resolvi voltar pra outra federação, que era a Naba. Me deram o cartão profissional, como eu tinha sido campeão mundial, né? Beleza. Aí voltei pra Naba, competi no Mister Universe. Quando eu peguei meu cartão profissional, apareceu outra lesão. Erna de disco de novo. Mais uma hernia. Aí essa aí não teve jeito. Mas por que tanta hernia? É uma coisa digitária? Tá fazendo muito terra? Muito peso demais. Engachamento pesado, terra pesado. E a minha estrutura óssea, Léo... É, você sempre me fala. Você tá pesado. Você parece que tem muito mais peso. É, mas é mais leve do que parece. Mais leve. Minha estrutura óssea é fina. Não suporta tanta carga, né? Tem que trabalhar ali, ó. No limite ali, não pode passar daquilo. Apareceu outra hernia de disco. Onde é que eu tive que fazer essa cirurgia? Operei, né, com o doutor Montanaro aí. Obrigado, doutor Montanaro, pela cirurgia também. Valeu, tô cuidado muito. E ele que me colocou de pé de novo. E nessa época aí, cara, foi muito difícil pra mim, porque... Eu morava sozinho. E eu comecei a namorar com a minha esposa, que é a minha esposa hoje, a Fabiana. Antes disso, eu ficava em casa sozinho. Não conseguia comer, porque a dor era tão grande. Enjoava, né? Tão grande a dor. Eu pedia pra Deus me levar embora, porque eu não tava aguentando mais a dor. Não tava aguentando. Porque ela pegava do posterior da coxa, ia na panturrilha, aquela dor que parecia. Tava me enfiando a faca na perna. Mas isso depois da cirurgia ou antes? Antes da cirurgia. Eu pedi a Deus pra me levar embora daqui. Eu pedi. Porque era noite e dia a dor, tomando remédio e nada. Aí comecei a namorar com ela, ela começou a me ajudar, né? O filho dela também ficava comigo em casa. E fiz a cirurgia. Depois foi me recuperando aos poucos, treinando bem leve. Fiquei praticamente com 85 quilos. Eu fiquei. Menos peso que eu sei. Menos peso que eu hoje. Só que com outra estrutura, né, meu parceiro? Tá gostando dessa entrevista monstruosa? É isso aí. Então você não perde por esperar. Vai ter a parte 2. Vamos saber mais novidades sobre esse monstro. E vamos ver um pouquinho dessa máquina trabalhando. Não perde não. Parte 2, Alex dos Anjos.